Não falamos do Bruno, não, 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 não falamos do Bruno Mas no dia do casamento, estava a preparar-me e não havia uma nuvem no céu Vão-me surgir tão maldoso sorrir, tu contas a história, eu conto eu Perdão, minha vida a contar O Bruno diz que a chuva veio E como ficou ela Com a cabeça em água piquei Traz o guarda-chuva, abuela Não furacão eu casei Um dia que amei, então lembrei Não falamos do Bruno, não, não, não Não falamos do Bruno Eu cresci com medo de ele me aparecer à frente O açúcar quejar e resmungar na minha mente Lembro-me do Bruno quando oiço o som da areia Tss, tss, tss Tenho um doente e sou inconveniente Deixava a bola e a família doente Para entender melhor a profecia que se receia Tu estás a entender Ele é alto e farto e retas a nas trazes Quando o teu nome chama, podes preparar-te Ele assista aos filmes que faz com os teus gritos Ei, não falamos do Bruno, não, não, não Não falamos do Bruno Disse que o meu peixe morria Perdona Podo-me e crescer palavras reais Disse que este cabelo ia embora e já não há mais A profecia dita às sortes finais Disse assim que eu posso viver qualquer vida Desde que a queira Disse assim meu poder vai crescer Como a uva que vai da videira O uvo Mariano está a chegar Disse que o amor prometido está longe de mim E noivo de outra quase consigo ouvir Ninguém faz mais confusão do que Quase que eu consigo ouvir Já consigo ouvir Bruno, já sou o Bruno Eu quero saber tudo sobre o Bruno Contem-me toda a verdade sobre o Bruno Disse então o teu amor chegou Vamos comer Seu dia de casamento Seu dia de casamento Estava a preparar e não havia uma nuvem no céu Vem no céu A suspir Tão mal doce A suspir Tu contas a história Conto-eu Perdão, me pedi a contar O que Disse que a chuva vem E como ficou ela Sem água fiquei Está jogando a sua abuela Estava a segurar com os filhos Os filhos Faz-nos Não falem do Bruno Porque fala eu do Bruno Não sou fala do Bruno Não ouvi a tua palavra do Bruno Comercial